Música Esse é um círculo, bolinha, a gente vai de bolinha É assim que eu ganho o dinheiro Uma Toyota FJ Cruz que a gente começa mais um vídeo no canal, rapaziada Deixa eu até virar aqui ó, dá pra virar? Ou você vira sem dar? Piada boa né? Lá do Silvio Santos Não consigo velho Não consegue né? Gente coisa aqui Bom, virando aqui rapaziada, pra apresentar direito pra vocês Porque esse vídeo aqui tá muito louco A gente acabou tendo sorte hoje de encontrar vários carros raros Carros clássicos, carros com roncos maravilhosos Tava vindo daqueles clássicoszão mesmo Top, top, top O cara acho que escorregou o pé da embreagem Deve ter zoado alguma coisa Porque saiu fumaça no pneu Eu não sei muito bem o que aconteceu ali Né? Mas, tudo bem Eu estou aqui só gravando E é isso aí Se inscreve no canal Porque todo dia tem vídeo novo Dois vídeos por dia Deixa aquele likezinho também pra fortalecer E comenta lá embaixo também Qual carro você mais gostou Tamo junto Bora pro vídeo E aí Eu, te dou graças a Deus, por hoje estar onde estou O que você preferiria, uma moto 300 ou o da rolê de pusca no domingo? Ah, rolê de pusca, velho. O rolê de pusca é da hora, conversível, você e sua mulher só aqui na Avenida Europa. Conversível assim? Mas com a cidade, tá ligado? Com a cidade, na estrada, moto é mais da hora, mas na cidade, isso aqui é solzinho gostoso, fácil. Rapaziada, vai lá embaixo e comenta, qual o estilo de BMW, você tem uma BMW? Certo, você pegou uma 320 aí, alguma coisa assim. Qual que você montaria? Você montaria mais assim, tipo, um estilo ou você montaria mais focado em performance? Comenta lá embaixo, quero ver. Mas me dá seu motivo, né? Não é só comentar performance, retardado. De retardado já basta o barba gravando. Você faz no merda. Tá. Tá. Mas eu vou atingirar o barba gravando. Vai ficar mais fácil. Tá. 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 πά. Tem um benefício. Tá. 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 , tá. É ó. Tonto, ele tá, tem tudo aqui com o o tbero, é um vale? Vamos lá. Virava que era no aeropólio na Mercedes ali velho, aquela coisa preta ali atrás. Ué? Eu pensei, eu vou chamar o aeropólio, aí sim, tuning. Tuning? Meu Deus do céu. Ô, o carro vermelho que passou aqui. Só. Sabe o carro que é? A chadeira é uma Porsche? Não. É um Fiat Coupé. Fiat Coupé? É sério. Fiat Coupé. Procura, editor, coloca aí a foto. É sério, cara. O fogo tá bravo. O fogo tá bravo. O fogo tá bravo. Fiat! E o que foi isso aí? Ganhei um presente! Esse aqui você é retardado, esse aqui é um triângulo, esse é um círculo de bolinha. É assim que eu ganho dinheiro. Aqui é o X, que é quando a galera pergunta se você tem raciocínio. Mentira, isso aqui é onde você posta seus vídeos. Esse aqui é a bola do Kiko. Ah, entendeu. Boa. Foi, irmão. Obrigado, viu? Foi nóis. Bateu o carro precisa trocar um farol, um para-choque, um retrovisor, qualquer coisa. Ou sei lá. Mano, é acessório de AZ, literalmente. Então vai na AZ Acessórios, tem um link na descrição. Ou no Instagram deles, AZ Acessórios Oficial. Mano, vai lá que o bagulho é da hora. Aproveita porque eles tem o melhor preço no mercado. Papai Noel de férias. Aí, ó. Tá diferente, hein tio? Parabéns, hein? Suas piaras estão piorando. Opa! Opa! Adivinha, que carro que é? Esses cortador de grãs não é replay de longe. E aí? Quando mais? Ah, esse que não é? Não é nada. Não vai ficar mais da hora, não. O bagulho tá fino, é outro carro. Sabe, cara, esse? Tenho ideia. É aquele que a gente ia comprar, eu desistir porque era manual? Não. É esse? Caralho, coloca uma foto de como o carro era. Nossa, mano. Fiz a manutenção já. Acumpei as rodas original ainda. O bagulho tá fino o trato, mano. Mano, parabéns, velho. Da hora, né? O bagulho ficou fino, hein? Aí, o bagulho. É. E agora eu vou tratar pelo menos que o bagulho está no outro. Mas, na hora. Da hora, já. Da hora, parabéns, viu, mano? Tá muito bonito. Parabéns, viu, mano? Parabéns. Esse carro só faltava o dono mesmo e você representou muito bem. o é oawy ver mandado? Opa! O bagulho! Que du consequences de o céu? Gan clap pra com. O bagulho! Opa! É isso! O que aconteceu? O cabra vindo foi vindo! O normal, o brilho é片adão! O pãoo sétimo já era nada. da bichona o tamanho da obra a vida para a cara é pai para virar para a cara é estranho né é a parte de cima do lado do carro branco a parte de cima a parte de cima a direita a barra em cima só tem carro comum Gol, Onix, Passat, é o que você viu com aquele. Olha o rural, olha o rural. Coloca aí, o cara vai aparecer no vídeo! É, não Nossa, tem que ver Opa, está mais ou menos maduro Rapaziada, ó, se você está querendo economizar gasolina, ganhar segurança no carro Conseguir ganhar desempenho, se ele está querendo fazer qualquer coisa no seu carro na questão de performance Vai aqui, ó, tem o loja Grupo CPS aqui na descrição ou no Instagram da Torque Oficial Seguidor tem desconto da Brasil E os caras são bons, meus carros são preparados por eles, vai lá Opa 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 Eu não gosto, eu não apoio, Deus me livre ver isso de novo Opa Dio Opa 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 Opa! Opa! Tá vindo duas, Porsche! Uma azul velha. E uma azul nova. É o carro cicatriz. Não, não, não. Tá vindo. Não, não. Tá vindo. E aí... Você vira pra filmar um HB20? HB20 tem motor. De dentista. Mais tempo. Aí eles jogam na casa deles. Opa! 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 Você viu os caras trollando? Opa! 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 Caso a galera não sabia qual era o Porsche, qual o Fusca? Agora foi difícil de escolher, deixa eu falar, eu acho aquele fusquinha azul mais bonito do que esse, quer dizer, não mais bonito, aquele é mais bonito, 911, aquela azulzinha com detalhe amarelo, fica maravilhoso, azul marinho com detalhe amarelo, fica muito caralho Opa! Ei, irmão, chega de ter carro comum, esse bagulho de ficar tendo carro preto, branco, cinza, tudo que todo mundo tem, tem que ter um bagulho diferente, envelopa seu carro, sai barato, meu Jetta, eu envelopei ele pagando R$2.600, troquei a cor dele para vermelho, ele era preto, depois eu troquei ele para grafite acetinado, que era uma adamante, uma cor que eles tinham lançado, dá para você mudar de cor e ficar brincando, mano, só vai lá, documento é barato para você atualizar, fica tudo zero, use Autac, rapaziada, e mano, o bagulho está fino, a Autac lançou um novo modelo lá que está brilhando muito mais, muito mais fácil para envelopar, dura melhor, então aproveita, mano, tem link na descrição ou vai lá no Autac adesivos, fechou? Opa! 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 Ford, sei lá, não sei, Ford Cadillac, o que é isso, o que? Ford Mustang, ae, ae, você entende pra cara de carro aí mano, parabéns. Tá vindo o filho dele lá embaixo. Música